Você faz tudo por alguém e ela não tá nem aí Dediquei a minha vida, mas eu já me arrependi Eu não quero mais saber, o meu caminho não consegui Eu mudei, eu parei, agora que eu já esqueci Não vou me importar, não vou nem ligar Não vale a pena me estressar Quando perceber, não te gostar Tô sem paciência pra esperar Passar o tempo de mais um pouco atrás De começar, não é me esquecer Me esforceira e tudo de mim Eu nem lembro mais porquê Se prepara que você vai ver E nem vai me reconhecer Porque agora tudo vai mudar Quem está te seguindo é quem vai se revelar Hoje eu sei o meu valor Hoje eu já sei quem eu sou Decidi pra onde eu vou porque eu tô em outra Hoje eu sei o meu valor Hoje eu já sei quem eu sou Decidi pra onde eu vou Porque eu tô em outra Porque eu já tô em outra Quem você achou, amiga? Às vezes parece um pouco agudo demais Não sei Eu não achei não Eu não achei não O que você quer Vamos ver o que você quer Galera, esse agora é o tom mais grave Que a gente tem de opção E a gente vai ver qual o melhor Bota aí nos comentários qual o melhor tom que você achara E vamos ver qual vai ser Porque eu não sei se a gente tá assim Você faz tudo por alguém e ela não tá nem aí Dediquei a minha vida, mas eu já me arrependi Eu não quero mais saber o meu caminho, eu vou seguir Eu mudei, eu parei, agora eu já esqueci Não vou me importar, não vou nem ligar Não vale a pena me estressar Quando percebê-la de gostar Você é paciente, é pra esperar Eu sou tempo demais, eu vou plantar De começando a me esquecer Me esforcei de tudo de mim Eu nem lembro mais porquê Se prepara que cê vai ver E nem vai me reconhecer Porque agora tudo vai mudar Quem estava te seguindo é quem vai se revelar Porque eu já tô em outra E aí? É, isso é mais fácil de cantar, realmente Tipo, não é? Cara, você consegue perceber? Tipo, não tô defendendo o que eu gostei, não Eu só, a gente, eu vou te ajudar Eu vou te defender Caso que a gente prefira esse Eu vou te ajudar no que tá incomodando mesmo Imagina que essa música ali naquele meio Principalmente, pra onde tá faltando lá Ela é um rapzinho, né? Tipo, que eu ensino ela rapidinho Né? Isso E aí, o rap, ele tem muito essa característica do Dessa articulação Que é uma batida, sabe? Então, tenta-se mais grave Que eu já sei que cê gostou dele Tenta-se mais grave Pensando nisso Em bater as consoantes As consoantes, elas são tipo A bateria ali Da sua voz Entendeu? Vamos no mais grave de novo, galera O voto da Camila é o mais agudo E o meu é o mais grave E o seu, Rafa? O seu é qual voto? Grave Grave E o de vocês Você faz tudo por alguém E ela não tá nem aí Dediquei a minha vida Mas eu já me arrependi Eu não quero mais saber O meu caminho Eu vou seguir Eu mudei Eu parei Agora eu te esqueci Não vou me importar Não vou ligar Não vale a pena me expressar Quando perceber Onde vou estar Eu tenho paciência E ela tá esperada Só tempo demais Do longo atrás Hoje começou Não é me esquecer Porque eu esqueci E eu me esqueci E eu nem lembro Mas por quê? Porque eu já tô em outra O que você achou? Ai, eu tô sentindo que minha memória É que nem que peixe Eu queria ver agora o agudo Só pra ver Porque eu sei como tá agora O isso mais grave Só que eu queria ver o agudo agora Só pra ver Com esses ajustes De R-Man Ah, mas sim Não vai ser Mas a Bula Finalmente A gente vai voltar Você faz tudo por alguém E ela não tá nem aí Dediquei a minha vida Mas eu já me arrependi Eu não quero mais saber O meu caminho Eu vou seguir Eu mudei Eu parei Agora eu já me esqueci Não vou me importar Não vou nem ligar Não vale a pena me expressar Quando perceber Não vou te mostrar Eu sem paciência Pra esperar Passar o tempo demais Não vou botar Quando começando a me esquecer Eu me esforcei De tudo de mim E eu nem lembro Mas por quê? Porque eu já tô em outra O que você achou, amiga? Você prefere um, dois, todos, assim Eu prefiro E a sensação que eu tive É que você consegue fazer Algumas coisas a mais com a voz Porque a voz não tá tão, tão Pesada Um cortado, assim, sabe? Olha, mas é assim É uma diferença mínima Os dois Não importa qual você decidir Os dois vão cabelos iguais Então é isso, amiga Miga, muito obrigada A gente amei A gente ame é compreender Então se fizeram vocês A gente passa de novo Tá bom, amiga Muito obrigada Um beijo melhor, amiga Não beijo pessoal Um beijo, galera Vamos ver Agora é a hora da verdade Esse é o tom acima O mais grave Você faz tudo por alguém Se prepara que você vai ver E nem vai me reconhecer Porque agora tudo vai mudar Quem estava te seguindo é quem vai se revelar Chega Chega Uma hora cansa Perdeu Minha confiança Chega Uma hora cansa Perdeu Minha confiança Não sei se foi minha melhor passada Não, mas dá pra ter uma noção Você faz tudo por alguém E ela não tá nem aí Dediquei a minha vida Mas eu já me arrependi Eu não quero mais saber O meu caminho Eu não sei quem Eu mudei Eu parei Agora eu já esqueci Não vou importar Não vou nem ligar Não vale a pena me expressar Quando perceber onde vou estar Fazer paciência É pra esperar Passar o tempo de mais um outro ataque E começando a me esquecer Eu me esforcei Me tentando de mim E eu nem lembro mais do que Se prepara que você vai ver E nem vai me reconhecer Porque agora tudo vai mudar Quem estava te seguindo é quem vai se revelar Gente, sinceramente eu não sei Eu não sou capaz de afinar Eu acho que eu vou desistir de decidir Eu vou deixar a Karina decidir O Jaffe e a Camila Preferem um tom assim Mas eu falo assim Ah, eu vou Porque eu não sei E aí, vamos ouvir E aí, vamos ouvir Você faz tudo por alguém E ela não tá nem aí Dediquei a minha vida Mas eu já me arrependi Eu não quero mais saber O meu caminho Eu vou seguir Eu mudei Eu parei Agora eu já esqueci Não vou me importar Não vale a pena me expressar Quando percebemos de gostar Fazer paciência É pra esperar Fazer um tempo demais No outro atrás Começando a me esquecer Não me esquecer E tudo de mim E eu nem lembro Mas por quê Cara, é real Acho que eu mudei de opinião Não é por nada não, sério Tom mudou também, Rafa? Eu acho que encaixou melhor Com a tábua hoje É Olha, antes de começar a gravar esse vídeo Eu e Rafael A gente tava assim Não O tom mais grave Muito melhor Muito superior Não sei o que Agora eu tô tipo assim Cara, não é Pô galera Eu acho que eu prefiro mais a culto Conclusão Camila estava certa Jaffe estava certa E Kiara estava errada E é isso Galera É isso Até a próxima Até semana que vem Que a gente vai passar Com a Camila aqui presencialmente E semana que vem A gente vai gravar também E na semana que vem A gente também vai gravar o clipe Ou seja Já vai ter a coreografia também Então é isso Muitas novidades Valeu galera